Música Oi Vinícius, eu vim falar sobre JavaScript assíncrono, o nome da palestra antes era Mandinar JavaScript, tipo que uma coisa tem a ver com a outra, mas é porque a gente vai falar de futuro, de promessas e coisa e tal, então Mandinar manja bem disso, eu acho. E no final eu vou tentar falar sobre Monads, mas é sempre um assunto muito delicado, que tipo quando você acha que entende, aí você dá alguma coisa e fala, pô, eu não entendi nada de novo, então eu vou dar a minha última atualização do meu entendimento de Monads. Bom, eu trabalho na Medium, Medium é uma empresa, uma startup lá dos Estados Unidos, lá a gente é uma plataforma de publicação, né, então, ah, é blogger? Não, a diferença é que o seguinte, a ideia do Medium é dar foco ao conteúdo e não ao autor, então, por exemplo, quando você vai lá e cria um post, você escreve e as ferramentas são ótimas, tipo, é bem simples, você foca no conteúdo mesmo e não fica perdendo tempo em instalar plugin do WordPress, insta aquele saco lá, fala, ah, quero baixar um tema do WordPress, não, não esquece isso, o foco é o texto e o único tempo, tem várias, né, a gente ainda tá tentando descobrir o que é o Medium ainda, então a gente tá iterando, tipo, muito rápido e cada semana, eu já desconheço o produto, eu tava lá, vindo pra cá, já tem muita coisa nova acontecendo, os caras são muito rápidos, então a gente ainda tá descobrindo, mas a ideia é dar a voz pras pessoas que, por exemplo, quando você tem um blog, ah, você tem que falar de programação, ou você tem que falar um tema específico, lá, não, as pessoas, ah, quero falar sobre minha viagem muito louca e eu vou lá e escrevo sem muito propósito de marca, o que importa mesmo é o conteúdo ser muito louco. E lá, nós somos uma empresa como, né, startup nos Estados Unidos, que é usar as coisas mais modernosas, lá é tudo Node, no front-end é JavaScript também, é tudo JavaScript, né, só que lá, tem um pessoal que, tipo, é muito diferente do que a gente tinha visto de Node, não tem muita coisa a ver, assim, sabe, porque eles têm uma galera bem esperta, eles tão fazendo umas coisas muito malucas com Node, que eu nem sabia que dava pra fazer, e aqui é um pouquinho do que a gente faz lá, né. Então, pra quem nunca viu o Medium, essa é um post, né, minha colega de trabalho postou ontem falando sobre a herança asiática dela, que lá nos Estados Unidos, né, o pessoal liga muito com isso aqui no Brasil, todo mundo está olhando mesmo, então não importa muito, mas lá tem muito essa da identidade e tal, e aí ela escreveu um post muito legal, mas eu não tô falando do post dela, eu queria falar assim, como é que você vai montar essa página, né, tipo, ah, tem o post dela, aí no cantinho ali, ó, tem o perfil dela, né, então é uma coisa que eu tenho que buscar pra montar essa página. O que eu preciso buscar também? Preciso pegar o post, né, o mais importante. Aí eu também preciso de outras coisas, ah, preciso de as anotações, lá não tem comentários, né, você, porque a ideia que comentário é sempre troll, nunca, não, sabe, comentário é uma coisa que foi provada não funcionar, sabe, na internet, então aqui o Node é uma tentativa de você não colocar comentários assim, então, em tanto que eles são privados por default, a ideia é enriquecer o conteúdo e não dar voz ao seu conteúdo, porque, cara, comentário realmente, YouTube provou que não exige, que ele dê a fé na humanidade. O que mais? Ah, a gente precisa de mais dados, tipo, ali o Read Later é tipo, eu não posso ler o post agora, você pode fazer um bookmark pra colocar na sua lista de coisas pra ler no futuro, tem coleção que pertence, porque lá, como se fosse uma revista, então um post pertence é uma coleção, é, tipo, isso aqui é sobre My Life, alguma coisa assim, tem coleções sobre viagens, tem coleções sobre comida, tem coleções sobre protestos no Brasil, inclusive um dos post mais acessados até hoje, é um post em português sobre os protestos, que disparou assim, sabe, isso, é esse mesmo, esse foi o post que bombou, assim, até hoje é um, a gente tem que cortar o gráfico, o que que bota aquele post assim, aí você fala, mas enfim, aí tem coisas de colaboração, porque você pode chamar seus amigos pra colaborar no texto, fazer e tal, então é isso, tipo, é muita coisa que você tem que buscar, mas ainda nem acabou, eu vi um monte de outra coisa, isso aqui é o fim da página, tem, você pode colocar further reading, que é tipo, ah, eu quero que meu post link com outro, então você pode fazer uma história contínua, né, cenas do próximo capítulo do vídeo, é, recommended, você pode recomendar o artigo, você pode ir lá, tem os status das pessoas que recomendaram o artigo, o promo artigo que o sistema acha que faz sentido você ler depois, baseado em coleção, autor, essas coisas, então é muita coisa que você tem que juntar pra montar o post, né, é muita coisa, é muita coisinha assim, cada link pode ser uma coisa diferente e tal, então tem várias maneiras que você pode montar esse post. Aqui é uma das coisas, uma das ideias que eu pensei era de madrugada ontem, então, né, eu tava viajando, é, pode fazer uns joys SQL absurdos pra juntar todos esses dados e montar uma coisa bem maluca, pode fazer de normalização toda vez que você escreve, você escreve em várias tabelas e depois no final você junta de uma maneira diferente, tipo, Dynamo, Mongo, ou caçando essas coisas, dá pra fazer isso. Aí, materialized views, que é coisa do passado, do século passado, pra quem manja de banco de dados, Oracle, essas coisas, dá pra fazer materialized views, eu não sei digitar. É, busca em etapa, você pode buscar alguns pedacinhos, depois vai montando os dados finais e depois você faz isso, né, então dá pra você brincar com várias maneiras de fazer isso. E aí, né, como bom rubista, a gente faz isso, sequencialmente, né, vamos lá, vamos supor aqui que a gente faz uma mistureba, né, a gente denormaliza um pouco os dados e faz um backlight. Então, busca os dados, busca os dados do post, depois busca os dados do perfil, aí depois busca as recomendações, stats, read next, depois compõe isso na view e serve. né, como bom rubista, a gente não usa thread, porque thread tem medo, ah, cara, não funciona. Aí, e também isso aqui é só uma mera simulação, não qualquer coisa com realidade é uma mera simulação. Então, como bom Node, né, vamos fazer callback. Então, vamos supor assim, aqui é meio, eu tô num mundo meio pseudo-código e meio realista, assim, mas assim, é só pra você não perder tempo com detalhes, mas vamos supor que a gente tem funções que eu busco dados do post. E aí, retorno post, né, pra quem não conhece Node, os callbacks do Node são sempre no formato primeiro objeto é sempre erro, então a primeira coisa, primeira linha de toda função Node, aqui eu tô vivendo perigosamente, foda-se, checar erro, mas toda a linha do callback é normalmente e depois faz a parada acontecer. Aí, não, como bom Node, eu falo, ah, depois que eu faço o fetch do, não sei se vocês entendem a parada de callback, eu tô falando, mas, aliás, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar no meio, porque a partir de agora é só código e a parte legal já foi. Aí, então, por exemplo, quando a busca termina, ele chama o callback, eu chamo a função, no JavaScript, uma função é apenas um objeto, você põe lá dentro e vai, põe lá dentro de um parâmetro e vai embora. Então, por exemplo, quando o post termina de ser baixado, de ser composto, de ser construído, você chama o callback. E aí, lá, tem o fetch profile dele, aí, que uma vez que o post foi terminado, que eu terminei o post, eu faço a busca do perfil, porque eu preciso saber quem é o dono daquele post. Então, e aí vai, né, aqui, aí, depois que eu busco todos os dados, eu faço o render. Render partial é simplesmente pegar um objeto, porque, tipo assim, uma das coisas que a gente, no Rails, principalmente, o render é a última etapa e uma coisa que você faz, né, tipo, dá o render lá no action e acabou, né, você não tem mais controle muito do que buscar dados. Aí, como no JavaScript, normalmente, templates são simplesmente funções de JavaScript, né, então, tipo, você pode simplesmente passar todos os objetos e vai retornar uma string HTML. Uma das vantagens aqui é que a gente consegue fazer isso paralelamente. Então, eu componho várias partials e depois eu vou montando a página, é, para depugar é meio tenso, mas funciona super bem em produção, que é o que importa. Ou não. Mas aí, então, essas render partials é só, tipo, é uma função que eu inventei, que faz uma introspecção no objeto e descobre qualquer parte. Mas eu queria só para vocês não perderem tempo com detalhes. É, então, né, long knowledge, porque isso é ridículo. Imagina, você tem que fazer um monte de coisa. Imagina se eu estivesse checando o erro de tudo, né, ia ficar aquele código mega macarrônico. Não, não vou fazer isso, não. Tem gente mais inteligente de fazer isso. Primeiro, vamos serializar. Não vamos deixar serializado, porque não é uma coisa muito inteligente, né. Então, a gente, por exemplo, buscar o perfil, buscar as recomendações, são todas independentes uma da outra. Você não... É lógico que isso é um exemplo construído, né, por motivos de aprendizado, mas normalmente tem muitas... Quando você vai compor uma página muito completa, você consegue... Elas não são linearmente dependentes uma da outra. Você consegue quebrar isso um pouco. Então, vamos tentar buscar isso paralelamente. Depois a gente busca tudo, renderiza e serve o template final. Então, aqui, eu tentei fazer isso em paralelo usando o mesmo long node callbacks. Aqui, pra quem não conhece Node, depois eu entro mais em detalhes aqui, se vocês tiverem curiosidade do que que tá acontecendo nesse next check, mas... A ideia é... Eu... 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 A vantagem... A grande... Uma coisa bastante legal do Node é que quando você faz uma chamada de função que tem callback, ela retorna imediatamente. Não necessariamente quando o recurso foi baixado. E isso é uma das grandes... É uma grande... Mudança de paradigma pra gente que tá acostumado com Ruby, né. Ruby, você faz aquela função que vai mudar onde está criado normalmente no seu sistema e que retorna e depois... E depois quando a gente tá na linha de baixo... Aquela coisa... É... Você tem garantia de que ou a linha de cima deu sucesso ou... Tipo... Você não tá ali na linha de baixo se tivesse dado algum erro, alguma exception ou outra coisa assim. Então, você tem a garantia de que é uma receitinha, vai seguindo e tal. E aqui no Node, não. Você dispara um monte de coisa e depois você tem que fazer umas... Umas coisas meio malucas, assim, pra descobrir se os dados já foram baixados, né. Porque... Aí aqui eu tô fazendo só uma gambeta, isso aqui... Não... Não passa isso. Mas assim, a ideia é... Enquanto os dados não... Não tiverem sido baixados, que eu verifico a presença dessas... Dessas propriedades, desses objetos... É... Eu simplesmente jogo quando falo pro Node. Ei, Node. Vê aí nos seus files descriptors aí, nos seus selects internos aí, se alguma das aquisições já terminou. Se já terminou, processa elas e depois volta... Depois que tiver tudo ok, volta pro meu processo. E aí ele vai estar nesse... Nesse type loop aqui. Por isso que eu faço next check, se não... Se não der certo nesse check, faz no outro. E aí vai indo, né. Porque isso aqui... Porque... O Node, ele faz invented I.O. pra I... Pra I.O. Né. Então... Então... Você não... Você não quer ficar... Dono da CPU o tempo inteiro. Você tem que falar pro Node. É o Node. Você tem que fazer aí, porque senão você vai travar todo o resto do processo. Então é uma mistura de CPU com I.O. Bound. Aí, o que a gente faz? Vamos usar um cara que chama Future, né. Future, na verdade, ele é um padrão... Apesar que o nome é legal, e você fala programação funcional e tal, né. Porque é uma coisa meio mítica, né. Programação funcional tá na moda. Haskell, nossa. Não, Haskell é foda, né. Mas Haskell eu nem entendo, cara. Eu sou muito bom pra Haskell. Então... Mas tem, tipo, hoje em dia, né. Scala, Closure. Tem... Você pode fazer programação funcional. No próprio Ruby, você consegue fazer programação funcional, se você quiser. Mas, assim, tem muito nome chique, né. Monad. Eu falei Monad agora. Depois agora tem Future. Tem um monte de outras coisas. Mono Icônico. Aí... Mas, enfim. Future, basicamente, é uma função que você embrulha... Uma outra função, ou algum outro trecho de código, e que ele é disparado assincronamente. Né. Você consegue fazer no Java também, né. É meio extenso isso que você consegue fazer no Java. É... Você dispara assincronamente, e depois, quando você precisa do dado, você dá um realize. Então, por exemplo, ali, ó. Pra eu buscar o perfil, eu preciso do post. Então, o que eu faço? Eu busco os outros dados assincronamente, que eu não preciso deles agora. Eu vou fazendo o meu cálculo... É... O grosso do algoritmo tá lá, mas ele pode ser feito... Pode ser resolvido assincronamente. Mas, quando eu realmente preciso do post, eu dou um realize nele. O realize vai retornar o objeto de fato, né. Então, aqui, começa a ter uma... Uma leve introdução, ó, as monadas. Que elas... As monadas são... Passos que você pode executar, onde o objeto em si... E o objeto embrulhado, por exemplo, pelo Future, eles são indistinguíveis um do outro, né. Seu algoritmo. Tipo, por exemplo, eu consigo... Ele representa o dado único. Ele, tipo... Nunca vou ter uma monada que vai representar um outro tipo de dado. Mas ele só adiciona comportamento. É quase que você pensa num decorator, assim, um decorator plus plus, assim. Né? Bem plus plus. Beleza. Aí... Aí eu dou um realize no post, assim, então ele vai travar, meu processo trava, até que o post seja resolvido. E aí ele volta e o resto continua. Então, o que eu faço ali? Eu renderizo todas as partias... Eu faço... Eu faço algumas brincadeiras com o... Com o apply call ali. Mas, assim... É só abstração, abstrair. Mas só pensa que... Que ali o render partial vai ser chamado compost. E aí, tudo quando... Aí aqui, meu, não tem jeito. Eu vou renderizar e vou entregar para o... E ele é... Ele é... É... Vem built-in? Ou é uma coisa que você está... Não, é uma... São bibliotecas, normalmente. Eu estou usando aqui, mais ou menos, o pseudo-código. Future, por causa das promises que eu vou falar, ela acaba sendo não tendo implementação. Né? Mas Closure vem com implementação nativa. Mas... Mas JavaScript não. Porque, às vezes, a natureza assíncrona do JavaScript, do Evento de I.O., não é recomendado você usar Future, porque ele trava CPU-bound, então aí você vai acabar travando todo o seu... Ele... Qual a diferença dele para aquele... Queue, mano? Queue... Queue. Eu vou falar dele mais tarde, né? Isso é nos próximos capítulos. Isso aí é... Exatamente. É o que a gente vai acabar usando depois para fazer... Ele é a implementação... É... A mais... A mais tradicional de promises que tem no JavaScript. Queue. 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 É. No caso daquela variável, por exemplo, o HackStats, ali, não teria que ter um Realize, alguma coisinha? Aonde? Desculpa. Aqui? Ah, é isso. Então, como eu estou chamando em Future, a mona dela, ela tenta transformar o uso de um objeto que é embrulhado pelo Future e o objeto de verdade, eles são indistinguíveis um do outro, em termos de interface. Então, por exemplo, se eu usar o Future daqueles HackStats ou o próprio resultado, a biblioteca tem que tratar isso de uma maneira... de uma mesma interface, como se fosse um objeto de verdade. Entendeu? Internamente, na implementação, você precisa fazer, distinguir... Não vai dar uma coisa para mais um demand. É, exatamente. Então, a ideia é que você consegue... o Future, na verdade, é uma representação daquele objeto de verdade, só que com alguma característica para fazer o pipeline. Então, isso, na verdade, é o que dá a melhor característica, é o que faz o código não ficar feio. Porque quando você trata isso de uma maneira direta, como se fosse uma coisa só, a interface de código fica muito bonita, porque simplesmente você não precisa saber se o objeto já foi terminado de baixar ou não. Isso é um detalhe de implementação. É, misturar o qual vai que nela. Exato. Exatamente. Então, você consegue fazer isso. E aí, aqui, quando eu vou renderizar o final do template, eu preciso dar realize em tudo, porque acabou, né? Tem que ter dados para... Então, aqui eu forço, aqui eu falo para o meu sistema. Não tem jeito. A partir desse ponto, você tem que esperar tudo estar resolvido. Mas é que nem eu estava falando para o Argon, tipo, o Future trava o CPU. Ele vai travar a CPU e aí você está preso porque, tipo, eu não vou tratar mais nenhuma requisição de rede, eu não vou tratar mais nenhuma requisição de arquivo ou nenhuma coisa que use eventos internamente do Node. Então, isso, o Node é basicamente uma máquina de processar eventos. Então, isso aqui é muito não inteligente de usar, mas é a abstração do conhecimento, da maneira mais... do conhecimento que a gente vai usar depois, com Promises, que é basicamente a mesma coisa, só com uma interface um pouco mais interessante. Então, aqui, a interface do Future é basicamente... Future e Realize, né? Você precisa ter, no caso das monas, você precisa ter uma interface muito bem estabelecida e é isso que faz ela ser interessante, pelo fato de você não conseguir mais distinguir o que é objeto, o que é mona, o que é um embrulho, né? E aí, você tem que fazer uma... estabelecer um padrão. E é isso que a comunidade fez, né? O Promises, alguém já ouviu falar de Promises A+, é basicamente todo mundo que implementou Promises, fizeram um padrão que vai falar todo mundo, ah, vamos todo mundo usar them. que a gente vai ver... não... ah, não, depois, desculpa. Eu me perdi. Mas, enfim, a ideia do... só pra explicar o fluxo, né? Acho que vocês já tiveram uma ideia, mas, assim, o bom do legal do Future é que é o seguinte, independente se for rápido ou não, por exemplo, esse aqui, imaginando que esse cenário A, imaginando que o Future, pra ser materializado, pra ser realizado, ele precisa... ele demora muito. Então, o que que aconteceria? O Realize iria bloquear ali, no caso, ou... e aqui também, ou não, dependendo da situação, se é rápido ou não. Mas o bom é que ele é quase que... quando o cenário B, se o Future for super rápido de executar, seu código não bloqueia, porque uma vez que o Future é realizado assincronamente, ele guarda o valor. Então, a próxima vez que ele dá o Realize, ele já retorna imediatamente. E essa é a grande beleza do Future, porque você... praticamente, você executa tudo como Future, porque independente se ele vai terminar rápido ou não, é trivial, é a mesma coisa. Então, você vai executar isso, então você ganha... o código não fica ruim de ler, assim, ele é um pouco extenso, mas ele não fica ruim de ler, e aí você ganha paralelismo, assim, absurdamente. Né? E... aqui... agora sim, agora sim são os promises. Então, a promise é basicamente o seguinte, são blocos de código que você vai retornar promises ou o objeto em si. Então, por exemplo, o fcall é uma chamada que vai embrulhar um... uma função normal como se fosse uma promise. É do mesmo esquema do Future. fcall é um método, é o nome de função que o qu usa, que é uma implementação disso tudo que eu tô falando. porque isso aqui eu tô falando é abstrato, tá? Mas... é... abstrato não, mas... é... 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 em termos do... do... do plano das ideias, e não do plano da... da matéria. Então... é... então o que acontece? É... 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 por exemplo, ali, ó, eu consigo fazer no red step promise, o que que eu faço? Eu chamo o fetch recommendation com o id, que é aquele... aquela string maluca, depois eu dou um then. né, uma vez que aquilo tá resolvido, eu quero que você faça render a partial dele. E você descreve como se fosse uma receitinha, né, com os thens. E depois você não se importa se a ordem que isso vai ser executado, só quero descrever meu pipeline. Meu pipeline é esse, quando que isso vai acontecer, pra mim eu não importo até o momento que eu vou renderizar. Entendeu? Então, o que acontece? Aí, o que eu faço? Eu faço isso com o then, tal... aí, por exemplo, o profile eu preciso do post. Então, o que eu faço? O post, quando você terminar de executar, é... chama o fetch profile data com o profile ali dentro do post. Entendeu? Então, eu sempre faço isso. É sempre o then. Then é a palavra mágica. E que, por exemplo, existem várias implementações de promises, mas uma vez que seu código usa then, você pode pegar duas bibliotecas que você usa no seu sistema, com duas implementações diferentes de promises, e elas ainda com o seu código ainda funcionam. Funcionam, e eu descobri isso por acidente. Uma vez que eu tava fazendo um projeto lá, falei, olha, mas isso aqui usa uma biblioteca que eu nunca tinha visto, e meu código continua funcionando. Porque, tipo, o fato deles terem um contrato fixo, facilita muito, cara. Porque, tipo, é independente da maneira que você... o seu código pode simplesmente assumir que tudo é promise, né? E o resto vai funcionar, independente da implementação. E isso que é a parte mais importante. Então, por exemplo, isso tá embutido, por exemplo, no Medium e nos sistemas paralelos que a gente faz lá. As coisas sempre vão retornar promises. Então, você faz um refactor pra que suas funções retornem com as promises, ao invés de você ficar embrulhando. Então, refactorzinho deixa um pouquinho mais fácil de entender, porque você não tem que ficar aqueles app call no meio lá, né? Então, você faz... fica uma receita. Fetch recommendation, then render partial. Eu, pessoalmente, achei muito bonito isso, cara, quando eu vi isso pela primeira vez. Eu achei muito legal, porque seu código vira uma receitinha. Tipo, mais pra frente, a gente vai dar um exemplo, mas isso aqui é uma grande característica de programação funcional. Na programação funcional, o sistema e o Medium é bem grande, né? E todo ele é funcional. Não existe classes. A gente não tem... ah, herança em JavaScript é o inferno. Nem precisa, pra que eu vou fazer isso? Não usa herança, entendeu? Então, a gente não tem... basicamente, o elemento principal do projeto inteiro é function. Dá pra substituir quase como um list. Só tem um som, né? Então, a ideia é que ele vira uma maquinha de processar dados. Você vê, ah, vem aqui, tem um dado, aí processa, faz outra coisa, processa, faz outra coisa, processa e retorna. Vira como se fosse uma... uma... uma fábrica, né? Uma montadora, né? Cada passo vai adicionar, enriquecer o dado, ou alterar o dado, ou... ou explodir com a fábrica, porque tá com algum problema, né? Vai botar mal para a esteira e tal. Então, você consegue trabalhar isso de uma... de uma forma muito legal. Tipo, você vê o sistema e conforme você vai abstraindo as funções, você vê como é que renderiza um post. Você vê, assim, em algumas poucas funções, como é que é um post renderizado. Aí você entra dentro de uma função, você abre e você tem um outro mundo lá de como é que funciona aquilo. Então, você não tem muito... tipo, a arquitetura pode até parecer meio bizarra, e às vezes é, porque a gente tá acostumado de objetos dentro de um escopo, e aí que todos eles falam dentro de uma camada, e vai passando entre camadas e tudo mais. E isso não acontece com programação funcional. Vira um ligueção, assim. Então, por exemplo, isso aqui é uma função de como você cria um post, né? Então, eu tenho um estilo Node, requisição e response. Aí eu faço assim, eu faço... eu extraio os dados do formulário, dentro da requisição, depois eu valido, e depois eu crio o post, e uma vez que isso tudo terminou, eu renderizo, eu dou um redirect. Era você redirect lá, tá? Eu dou um redirect pro show daquele post. Ou se der alguma falha, e isso aqui é outra coisa bacana, eu renderizo um 422. É 422 que é o... é... 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 Eu tenho que tratar os processos como se eles fossem... tipo, eles sempre fossem uma representação ideal do objeto. Mas se no meio do caminho eu acontecer algum erro, eu não vou impedir que as pessoas chamem os próximos passos. Mas simplesmente não vai acontecer, vai dar algum problema, entendeu? Mas não vai dar erro de sintaxe, no point exception, não vai acontecer essas coisas, né? Porque eu não tenho que, tipo, deu erro, retorno nulo, então todas as minhas funções eu tenho que checar nulo, não. A própria estrutura das monas vai me fazer com que isso seja no-op. Eu não preciso ficar fazendo mágico, checando o tipo de parâmetro, essas coisas. Então o que acontece? Se acontecer algum problema no form data, tipo, não tem um post dentro do post. Ele já dá um raise na exception, a biblioteca de promises vai lá, opa, chama o fail do final desse linguista, então ele vem pra cá. Ah não, deu pau na validação. Normalmente a validação assíncrona é assim, né? Você simplesmente retorna o próprio objeto, se ele tiver ok, se ele não tiver ok, você dá uma lança, uma exceção pra quebrar a fábrica, para a fábrica ali. Aí vem aqui também, a mesma função. Você não precisa fazer ifError, 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 que nem no estilão do Node. E aí no fail, aí fica muito legal, cara, eu acho isso muito foda. Aí, por exemplo, aí eu quero entender mais como é que é o validate new post, então, validate post, ah, eu não falei do all. O all é basicamente, você tem um grafo que corre em paralelo, você quer juntar isso aí. Pra quem já fez threads, é basicamente um join nas threads. Eu quero que aqui tudo que não termine, enquanto tudo aquilo terminar, eu executo alguma coisa. Então, o que eu faço aqui? Eu valido o título do post e o corpo do post, só pra brincar, lógico que seria muito mais complexo que isso. E se tudo der certo, eu só retorno para a madeira. É só isso que eu quero saber. Entendeu? Eu não quero transformar o dado, só quero saber se ele tá ok. Se ele não tiver ok, dá o fail ali e pô. E o que eu já tô... é de madrugada, eu me perdi aqui na implementação. Que é a implementação de promises que é mais robusta, assim, do Node hoje em dia. Mas você pode usar no browser também, tem... O próprio jQuery hoje em dia, se você for fazer as chamadas assíncronas, ele retorna promises pra você. Então, tipo, você pode usar ou o when ou o then, ou você pode usar os callbacks ainda, mas hoje em dia o próprio jQuery tá movendo pra promises, porque o código fica muito mais limpo pra fazer coisas assíncronas, sabe? Acho que ele só tem um bug só, na verdade, de fato. Aliás, tem o mesmo caso de ter um bug, né? É um cara feio. O bug, na verdade, a merda é que ele não trata a resposta com o content type. Então, se você retornou um pato 2 e 2 pro JSON com as mensagens de erro, você precisa fazer o JSON com o parsing na mão. Ah, o que mesmo? É, essa é a RAM. Mas, tipo, funciona muito bem, então, quando você não usar o jQuery com promises, acabou o callback real. Acabou o callback real. E é legal que como você pode usar a própria biblioteca, você não precisa instalar nada a mais, você pode usar a promises em seu próprio código, né? Então, porque, tipo assim, qual que é a vantagem disso aqui? As duas grandes maneiras de fazer assíncrona no JavaScript são callbacks, e, na verdade, isso aqui tudo usa callback, não muda, eu simplesmente mudo a interface, eu não mudo a tecnologia. A tecnologia é a mesma, ainda eu vou usar callbacks, mas eu uso a maneira de como que eu represento esse flux. E também tem eventos. Eventos também funcionam legal, tipo, principalmente no streaming da nova API que o pessoal está tentando trazer para o Node. Tudo streaming é bastante evento. Mas, ainda assim, você pode ter um, eu queria fazer um event help também, né? Porque você consegue fazer, pô, eu tenho que tratar eventos de tudo, é simplesmente, não é uma administração longe o suficiente dos callbacks, é bem melhor, dependendo do que você está fazendo, mas ainda não é uma administração tão longe dos callbacks. Mas eu acho que o uso é diferente, né? Também, né? Exatamente. Você consegue, que nem, se alguém viu a palestra do Sheldon na RubyConf sobre eventos, sensacional a palestra dele. Eu ainda tenho meus problemas com eventos, que, por exemplo, eu já trabalhei num projeto que tinha uma página muito complicada e tinha muitos eventos, e todo mundo, ah, não, é unit test, mas unit test é não prever que eu chamo aquele evento, aquele evento, aquele evento, aquele evento, ao mesmo tempo, e dá um bug quando é somente esse, que é muito comum de acontecer na vida real. O cara clica, 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 não sabe o que está fazendo direito. Acontece no mundo real, mas você não preveu no teste. Isso é muito fácil acontecer com eventos. Só completando, também tem outra coisa que a gente pode salvar, que é, por exemplo, da maneira como você faz, encadeia os eventos, você pode cair num loop. É. Um evento que chama outro evento, que chamava aquele, que chamava aquele, e você fica no loop da página. Isso também é muito difícil de pegar. É, muito difícil de pegar. Então, normalmente, com promises, a propaganda, você conseguiria ver direitinho o que estava acontecendo. Eu não sei se é um momento, mas para fazer teste disso é complicado? Cara, para fazer teste disso, não, desde que a sua biblioteca de teste também entenda promises. Se ela entender promises... Para fazer uma promessa, pode ser uma outra promessa. Não, mas aí você, por exemplo, o próprio Node, as ferramentas de teste do Node, eles têm assim, eles têm assíncrono como natureza. Então, todos os testes, normalmente, tem que chamar o Done, o Next, alguma coisa assim. A única coisa que você faz é que você chama todos os promises, no final você dá um Then, você testa, você faz as suas acessões, e depois você dá um teste de ponto Done. Então, não muda muito. Sabe, se o seu biblioteca de teste, também tem promises como... Mas, como você voltar para cá, se você voltar para cá e falar assim, cadê o... Esse aqui. A mesma coisa que o render do Express, ou qualquer biblioteca que você está usando, não vai usar promises, você nem quer usar promises nesse ponto. Porque você quer o dado de verdade e ir embora. No teste, por exemplo, você colocaria no lugar do post-shows ali, você validaria os seus... Valida, exatamente. Exatamente. E o feio pode até falar. É. Exatamente. Então, não fica muito longe do uso do dia a dia, sabe? Não é não. Aí... E aí, vocês aprenderam Monad? Não, não aprenderam. Eu também não aprendi. Não, eu vou entender. Mas vocês entenderam por tudo. O mais legal, dá para você entender um pouco o que é Monad nesse negócio aqui, quando, por exemplo, Validate New Post falhar, e ainda eu não preciso alterar a estrutura do meu programa. Isso vai garantir a estrutura. E essa é a grande... Tem toda uma formalização matemática do que é Monad, porque veio no mundo da matemática, mas eu gosto de... Eu coloquei esses exemplos justamente que ele é uma boa representação do que é Monad. Do que eu acho que é Monad, sabe? Posso estar falando besteira. Vai no Wikipedia, você vê os exemplos em Haskell, aí você fala, puta, o que ele está falando? Então, basicamente, é isso. Você tem uma função, você embrulha aquela função, você trata, você chama outras funções em cima da Monada, então você não distingue o que é objeto e o que é Monada naquele ponto, e no final você dá um Unwrap, que é, por exemplo, quando você vai dar o teste.done, ou você vai renderizar o template, é quando você faz o Unwrap. Então, acho que é isso. Ah, é verdade. Então, aqui, a biblioteca Q, é a implementação padrão, que muita gente usa, acho que a maioria das pessoas usa. Lá na MiVers, a gente usa uma outra implementação que é baseada no Q, que ela chama Q também, K e W. Só porque ela remove um monte de funcionalidade para ser mais rápida, mas é basicamente a própria Q. Então, ela implementa a interface Promises, A+, que é uma parte mais importante. É fácil de você converter funções de Node que respeitam Error e dados. Então, você tem aquele Fcall que eu usei anteriormente, na verdade, o Q implementa daquela maneira. Você simplesmente passa a função, você passa os parâmetros daquela função e ele embrulha já uma Promise para você. Isso torna muito mais conveniente para você criar uma camada de abstração de uma coisa que não usa Promises para um mundo que começa a usar Promises. Por exemplo, aqui eu também tenho um projeto chamado QIO, que ele pega basicamente todas as fadas de I.O. do Node e já coloca a interface de Promises para você. E tem outras coisas interessantes, do wall que eu falei, que faz o join, o spread, basicamente, ele faz um splat, então, tipo, quando você faz o wall, ele vai retornar em ordem o que cada processo retornou. É só um detalhe de implementação. Progress Notification, cada vez que uma Promise é resolvida, ele chama o seu callback para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou fazendo um monte de, processando um monte de dados, aí você quer fazer Progress Bar, ou você quer chamar alguma outra coisa. Terminei 50%, já consigo renderizar a página, o resto vai ficar no final da página, então eu assumo que as coisas vão ser resolvidas depois. Então, tem várias coisas legais com isso. E Q com o underscore, underscore também está virando meio que uma interface, por exemplo, tem o low dash para ver o underscore. Meu, JavaScript sem underscore, JavaScript é foda, eu amo JavaScript. Sem prototype, sem usar inheritance, essas coisas, melhor ainda, mas com o underscore, fica, cara, fica filé. Aí, essas três coisas juntas é function programming processar. Fica muito legal, você começa a falar assim, seu código fica bem foda, e você fala assim, ah, não, function funcional é coisa de, de acadêmico, de high-skeleiro, que fica lá fazendo as coisas no laboratório, fazendo o paper dele. E aqui não, aqui, tipo assim, eu vi, num sistema bem grande, um site inteiro, um site bem complicado, que usa como programação funcional, tipo, todo o processo, não tem uma coisa que não é programação funcional, ali é bem louca, é bem massa. E aí, uma pequena recomendação, se vocês tiverem interesse, eu estou lendo esse livro, mas eu não terminei ainda, só que, primeiro que o cara é foda, o Fogas, ele é muito foda, ele escreveu Joy of Closure, que é um dos livros, que eu não sabia nada de Closure, terminei o livro, ainda não sei nada de Closure, mas o livro é muito legal de ler. Você não aprende Closure. Você não aprende, você aprende filosofia por trás, o livro é muito bem escrita, o livro é legal de ler por si só, sabe, não só pelo fato de ser uma tecnologia, é porque as ideias do cara estão muito bem escritas lá. E ele escreveu em JavaScript, é um livro curto, 260 páginas, só que, puta, é sensacional, ele usa underscore para quase tudo, então, porque na hora do underscore você tem aplicação parcial de função, que facilita muito para currying, currying, puta, ajuda para caralho para fazer promises e tal, mas isso é, isso é uma outra palestra. Eu recomendo bastante, fortemente esse livro, ele fala muito bem, ele ensina, foi programação funcional para quem não ouve a nada, usando JavaScript, que é uma linguagem ubíqua, você pode testar no browser, e puta, é sensacional, eu não sabia que JavaScript podia ser, já amava, mesmo com toda aquela porcaria de inheritance, aquele prototype, aquela bagunça de consulta e tudo mais, mas agora, com desse jeito, eu, puta, falei, nossa, eu tô louco, eu tô louco mesmo. E é isso, se alguém tiver perguntas, alguma coisa. Qual é a sua opinião sobre o Node.js feito pelo caminho de callback e não o caminho de futures promises? Cara, eu não sei, eu acho que é mais estabelecida a API, assim, e eu acho que se você colocar promises e callbacks, a comunidade de Node vai ficar, uuuuuh, porque eles são, porque esse mundo de promises, assim, é um mundo que completamente se trata da galera que usa Node, a grande maioria da galera que usa Node, a grande maioria que usa, eu assim, eu vim do Ruby, vim do Rails, assim, tem muita porcaria, lógico, mas tem muita coisa boa, assim, a comunidade ficou muito madura, e no Node, cara, tá longe de ficar madura ainda, cara, então eu acho que se colocar promises nas coisas do Node, a galera vai chorar, chora, eu falo isso por isso, o motivo principal que eu acho que eles preferiram usar callback é a porcaria dos eventos do Don Object Model. Pode ser. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, exatamente. E, eu não sei, cara, não, assim, se você for pensar, callback é porque, a primeira vez que eu mexia com o Node, cara, eu falei, nossa, fica tão horrível que você, quando você começa a mexer com a parte de servidores HTTP, ele dá, ah, faz a conexão, aí ouve quando recebe dados, aí faz o loop para receber os dados, aí começa a ficar, exatamente, na certa de callbacks. E fica horrível, possivelmente, também, porque, tipo assim, você faz as coisas com a resposta e depois escreve a request. Você fala, cara, não faz muito sentido isso, não é muito natural de pensar dessa forma, eu fico meio cagado, não. Eu queria muito se tivesse essa introdução. Eu acho que ia ser bem louco, cara, ia ser mais fácil de entender. Mas é, cara, servidor HTTP fica sempre uma coisa muito nojenta, cara, o que você vai fazer com... Então, a primeira coisa, você coloca aquele arquivo no fundo do alto, aqui, ninguém toca, o resto é bonito. Eu acho que é mais uma questão de maturidade da comunidade mesmo. É só para complementar, na verdade, tem dois artigos que eu vi uma vez muito bons sobre monads, um deles eu não me lembro agora, vou ver se eu lembro até o final do ano, não me lembro. Mas tem um que eu acho que é monads are like space sweets. Não sei se vocês já viram isso, esse artigo, ou se vocês já viram esse artigo. Ele é muito bom, ele explica mais ou menos essa ideia de deixar, o objeto embrulhado em alguma coisa, depois de sair e tudo mais, usando essa ideia de space sweets, que, ah, você vai jogar um astronauta em um lugar muito específico, você embrulha ele em uma space sweet e tudo mais. E uma outra coisa é, tipo, eu estava vendo um vídeo sobre programação funcional, partial, partial application e current são coisas diferentes. São coisas diferentes? E então, às vezes a gente tem uma mania de meio de confundir os dois, mas o current, ele só remove um elemento da função partial, você pode fazer outras coisas. É. É, então. Para não ter... É, mas a galera realmente faz essa confusão pra caralho, sabe? Sim. O pessoal fala, por exemplo, que Scala tem current, mas na verdade Scala tem partial application, então tem umas coisas assim. Eu, a minha primeira impressão, assim, sem pensar muito, é que uma é, na verdade, uma coisa que é oposto ao outro. Um você diminui, outro você expande, porque a aplicação parcial, você adiciona parâmetros, enquanto no current você vai reduzindo parâmetros. Fazia? A aplicação parcial, você, é que você fixa, por exemplo, ah, esse parâmetro aqui é um, e o outro é dois, os outros dois eu vou passar. E a aplicação de current, você fala o seguinte, você só fixa o primeiro, e aí você tem um array de um menor, que é o que fala de Haskell, na verdade, a Haskell é quando a função é current, não é uma função que recebe neles parâmetros, é uma função que recebe um, que recebe dois, que é uma função que recebe um. Uma coisa, só, uma coisa, tem algum alívio de Google que faz isso? Tem, para Promises? Cara, para Promises eu não lembro. Porque não faz muito sentido, mas com um Event I.O., para usar Promises em Google. Se você for pensar, não, não sei se faz sim. Não, tem um projeto do cara que foi para o Google, eu esqueci o nome agora, ele usa Event Machines, como que ele chama? É o War... Ele é o Rick Guard. Isso. Não, então, o nome dele, mas o projeto está... Ele é... Goliath? Goliath. Goliath, em cima da Event Machines, que é o mesmo esquema de... Ele vai pelo caminho de Fizer. É. já. Fibers é... Mas esses acabam sendo o mesmo conceito, não é? De Caldera. O Fiber, é, acaba sendo o mesmo conceito de Caldera. Nesse caso, poderia sentido ter uma Libide Prom, assim, mas o problema todo chega depois, na hora de você executar na... É, é o modelo da VM. Ah, no final das contas, você faz tudo isso... Você vai ter log na VM. É, exato. É, só um adendo final, também, que eu acabei de lembrar. Quando eu finalmente, quando finalmente eu entendi a última atualização do conceito de nodes que eu acho que eu sei, foi quando eu li o... Tem uma biblioteca, uma Jamie Ruby, chamada Ruby Monads. Eu nunca usei a biblioteca, mas o Readme, ele explica os Monads que estão implementados, os Monads mais tradicionais, que é o Maybe Monad, True Monad, essas coisas. Você olha no Readme, você fala, ah... Tipo assim, você vê com o Ruby, que você teoricamente já conhece, mas... Quando você vai ver aquela aplicação só do conceito, de uma maneira como a linguagem que você já conhece, facilita muito. Pra mim, foi esclarecedor pra caramba. Então, eu recomendo, se vocês quiserem entender como um pouco mais de um dos Monads mais tradicionais, ver essa Ruby traça o Monad. É isso. Eu vou embora, fica embora. conflito de agenda, cara. não faz conta é só. Não faz conta é só, porque at'o, você vê ele amanhã, e shallá, em apoio. O que é isso?